Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao Te ver A Tua graça hoje eu quero receber Sem a bênção do Senhor não sei viver Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao Teu redor Me faz lembrar a multidão lá no caminho a Te esperar Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar É o Rei, a nossa frente está É feliz quem o adorar É Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus